Minha gente, pode chegar mais perto, nós estamos aqui, eu e meu amigo Salgadinho, e a gente vai falar com vocês e pra vocês um pouco nesse bate-papo, aproveitando que a gente tá com os instrumentos na mão, pra relembrar muito do que nós vivemos no pagode dos anos 90, ele é com certeza um ícone de toda essa geração, e a gente tava comentando justamente sobre isso, o que ele fez, a aparição dele, a moda que ele junto com o grupo Catinguelê criaram, a maneira de pensar, eles foram pioneiros em muitas coisas, e muitas coisas que a gente vive até hoje, o legado que esse pagode dos anos 90 aqui criou Catinguelê, Exaltação na Boate Popular, Ligitude, Morenos, Molejo, é muita gente boa que a gente tá relembrando aqui, e eu quero ouvir de você, a gente tava aqui num bate-papo, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre tudo que a gente viveu, e se você realmente concorda que se a gente não tivesse se esmerado um pouquinho mais, muita coisa não teria acontecido. Cara, fiquei feliz com a sua ligação, poder bater esse papo informal, que é o mais legal que a gente pode curtir um do outro, e as pessoas poderem se integrar um pouco mais naquela história que a gente viveu, que eles não tiveram acesso, e que a gente nem imaginou que poderia estar fazendo tanta coisa assim, vamos dizer que era aquele compromisso meio descompromissado, porque a gente tinha dedicação, tinha a vontade de fazer aquela coisa da melhor forma, mas não sabíamos que poderíamos criar moda, influenciar pessoas, e foi importante a gente ter aquele gás da juventude, acho que isso fomentou bastante essa longevidade assim, das nossas carreiras né, e é muito impressionante, a gente não pensava em nada disso, porque não eram as conquistas assim, materiais né, eram as conquistas de se sentir bem fazendo o que a gente gosta né, que a gente nasceu pra fazer, e eu acho que a dedicação fluiu por conta do ímpeto, aquela coisa, aquela coisa que você não controla. Eu comecei, a gente começou né, o Catinguele praticamente no Barracão de Zinco, e isso na Avenida Ibirapuera, tinha o Moema Samba, Barracão de Zinco e o Vila Samba, eram as três principais casas de samba de São Paulo, e que eu tinha noção que eram as principais casas, mas na minha vida sempre que eu tive a oportunidade de fazer algo e eu via que dava certo, eu sempre mergulhava naquela janela né, sem medo de ser feliz, aproveitar o momento, deu certo, porque ali eu conheci o Bira que toca no programa do Jô, muitos músicos assim que me ensinaram muito, e não era só você ser bom naquele meio, você tinha que ser aceito com a tua humildade né, o cara tinha que ver que você se apresentava pro jogo né, então a gente chegava sextas-feiras lá e não tinha cachê, de vez em quando a gente se faltava um artista lá, um grupo a gente se apresentava num lugar ou completava uma outra banda, o Udi cansou de tocar pandeiro nas outras casas e eu também cavaco, mas a era aquela cancha de tocar com os caras mais velhos e isso foi muito importante, quando chegou no show papo então, que a gente começou a ter aquele contato e a gente fazia músicas pelo orelhão, acho que a galera nem sabe o que é orelhão, tem na rua bastante orelhão tem na rua, mas hoje em dia com a tecnologia, acho que muita gente nem sabe, mas a gente fez músicas, fizemos quantas e quantas e quantas e quantas. Eu conversava com o Juninho e falava, pô Juninho, tinha que chamar o Pérez pra fazer música, ele, não, já falei com ele, Salgado, ele tava trabalhando, tinha um lance do colégio que você fazia a inspeção, eu era inspetor de alunos, eu falava, pô, mas não tem dinheiro pra comprar ficha, cara, não, se você ligar tal hora, cobrar lá, ele atende, na secretaria aí já ajudava. Mas foi um boom assim, muito louco, porque as grandes gravadoras entenderam que aquele som que vinha da rua, que a gente tava criando, tava fazendo acontecer e criando frente de trabalho pra muita gente, que também era muito importante, fez com que a gente chegasse aqui hoje e pudesse bater esse papo com vocês que tão vendo a gente. Lembrei de tudo isso, foi realmente maravilhoso, até chegar nas gravadoras e tudo que a gente pôde trilhar, acho que é uma vitória a gente poder estar aqui hoje no teu canal, né? É isso, é nosso. Vamos cantar alguma coisa dessa época, que era tudo novo pra nós. Lembra alguma coisa aí? Dessa época? Isso. Pode ser do... Qual é a que você fez? A primeira música que você resolveu fazer, que você achou que deu certo. Que eu achei que deu certo? Isso. Cara, é a música que eu liguei do orelhão, passei a primeira parte pra você, você terminou, e o Exalto agravou essa canção. Essa canção é uma pérola na minha vida, assim, porque foi um presente vocês gravarem. Muito linda. Pô, pode cantar, pode cantar, quero ouvir na sua voz. Ah, meu coração dói demais. Ah, se essa canção fizesse você voltar, voltar. Adoro essa música. Posso sentir a cada beijo seu, forte desejo no lampejo, eu te adorando. Viajando, preso no mar, de paixão, onde a minha decisão não tem lugar. Preso no mar, de emoções, onde o mar é lindo e a solidão não subtrair. Adoro. O telefone toca e eu vou atender, um desespero pensando que é você. E novamente interurbano, mas não era a tua voz. Ah, e a madrugada ligo a minha nossa canção. Me fere o peito, machucando um pobre coração. E ainda aguardo a esperança de você voltar. Voltar. Você voltar. Você voltar. Ai, meu coração. Meu coração. Meu coração. Meu coração. Bom demais. Bom demais. Você é bem dessa época aí, cara. Bem dessa época mesmo. Foi. Uma viagem. Para nós era um período de descobertas, né? Já. Já. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.